E o que importa é sempre estar com você, que é pra discutir. Se mexendo bem, Paulinho Bosch, metendo na frente das câmeras, pra ver que o programa é assim. Ele se mexe na frente das câmeras, pra começar, tudo normal. Comer uma árvore de boa, assinatura televisiva. Isto é sucesso. Cardini, que fará você? Que pequeno experimento que exploda ou pega fogo, você fará? Hoje eu pretendo fazer um experimento telepático e talvez um pequeno experimento de teletransporte. Teletransporte. Aguarde. Cardini, ele é sucesso. Webgirl, faça o convite e hoje é vencedor de ontem. Quem venceu? Em clima de despedida. Ah, mas você que era com helicóptero? Não, o helicóptero... Bem, o que você pode fazer com o helicóptero? Desaparecer ou aparecer. Pô, custar uma grana, o helicóptero, ele quer desaparecer o helicóptero. Podemos fazer aparecer aqui também. Bem, aí vai ser um pouquinho difícil, deixa eu estar longe. O que faremos? O que é isso? Cheio de mistério? Você é que manda, amigo. O que é que você gosta mais? Não, isso é incêndio perto de mim. Deixa eu ficar longe porque hoje você está incendiário. Não, não. Piro ou maníaco? Só um esquelinho de nada. O que você fará? Olha, Bíblio, nós temos um experimento telepático e um de teletransporte. Bom, e aí? Você tem ideia do que tem aqui? Aqui? Hum. Pô, como é que eu vou saber? Se bem que eu fiz uma brincadeira... Ah, tocando, sim. ...um bonequinho que me deram e eu disse o seguinte, quem... Está aqui o boneco. Esse boneco! Bom, quando me mandaram, veio numa caixa, eu vi, pô, um bonequinho. Aí eu fiz o seguinte, quem adivinhar o que tem dentro da caixa, vai ganhar um notebook. Zero bala. Aí me deu uma... Ninguém vai acertar isso aqui. Vai ganhar um notebook e um tablet. E sabe o que acertaram? O que eu considerava impossível. Porque o que aconteceu, é difícil conseguir uma ligação. Justamente a vizinha do artista plástico que fez o meu boneco, ligou para cá. E sabia que era um boneco. No outro dia, o Bibinho deu um notebook e um tablet. Mas aqui, prometeu bem. Eu digo que não tem. Mas aí, você vem me perguntar, eu estou traumatizado. É, você não vale, Bibo. Mas quem sabe os convidados? Vamos fazer uma... Ver se alguém adivinha. O que é que tem aqui? Achei-se enorme. Achei-se é fácil. Dá uma pista, então. É uma coisa que todo mundo já viu. Todo mundo conhece. Bem... É, é fácil, mas a pista é muito boa. Professor, quer dar um palpite, senhor? Ah. Ah. Material de mágica. Não. Material de mágica. Ó, tirou bem, Bibo. Não, pode. Fazemos mágica com qualquer objeto. Felipe Belo, o Cardini está no suspense hoje. Felipe, o que tem? Vou adivinhar. Mas veja bem, pelo comprimento... Olha, com análise, gostei. Poderia... Não, realmente, a gente tem que tentar por adivinhação, né? Já bem, não é muito pesado. Viu o peso, inclusive? Não. A pressão aqui é muito pesado. O que poderia ser com comprimento, mais ou menos isso? Uma bicicleta? Não, uma bebida, talvez uma garrafa de plástico, um boliche, algo assim. Bem, eu não vou dar nada, se alguém liga aí, sabe. Ricardo. Com certeza não ajuda a Raider. Olha, pode ser uma abertura. Pois é, não. Com maquete. Não, mas eu acho que essa é a... Professor, o que tem? Que o Cardini está no suspense hoje. Ele leu o Hitchcock ontem à noite. Eu tinha pensado numa garrafa deitada também, que nem o... Ó, ó. Só para comprovar que telepatia existe. Precisamos desenvolver. Ah, tá. É a garrafa deitada? Não é, mas... Captaram mais ou menos... Ó... Pô... Alguma coisa parecida. Mas olha só. Pô, então eu acertei, não era na ajuda a Raider. Tá bem? Temos copo para trouxestadores aí. Fazemos um pequeno experimento, então. Escolha qualquer pessoa, qualquer convidado. Dá luz, Cardini, por favor. Aqui, por favor. Ele tem close, close, ele adora close. Um baralho aqui, 52 cartas diferentes. Ah, o close sem mexer. Aí... Escolha, escolha qualquer convidado dele. Eu? É. Pode ser o... Ricardo. Ricardo, o senhor colaboraria comigo? Sim. Mande para a hora que quiser. Tira a carta. Mostra para todos. Qual é a carta? Não sei se... Na realidade, pode mostrar para mim também. Pode mostrar para mim. Sim, porque você está olhando o monitor. É. Qual é a carta, então? Aí sim. Dez espadas. Eu sou poder escolher qualquer uma. Eu tenho uma preferência para essa carta? Não, qualquer uma. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos rasgar um pedacinho. Um pedacinho. Eu gostaria que isso fique com a pontinha dela, como garantia. Arrancou o pedaço da carta. Só existe uma carta no mundo. Arrancou o pedaço da carta para a prova. Gardini e associação. Só existe uma carta no mundo com um pedacinho que encaixa. E nós vamos colocar dentro desse envelope o dez de espadas. Dez de espadas. A família está rodando. Não está aqui, mas está rodando. Ah, tudo bem. Ah. Um close. Aqui a carta. E nós vamos, Bibo, queimar. Vai queimar a carta. Bibo, ligue para mim aqui o esquerdo. Ligar o esquerdo. Isso. Paulinho e Boy, aposto, por favor. Não, é uma pequena chama. Não, aposto, Paulinho e Boy, que aqui nós temos segurança. Apostos. A carta está sendo destruída, mas nada se destrói. Não, mas é um perigo. Tudo se transforma. É um perigo. Tudo se transforma. Então, nós vamos colocar aqui. Escolha outra pessoa, qualquer pessoa, Bibo. Para ter certeza que não é nada combinado. Nada é combinado aqui. Vamos pegar o professor, está mais próximo. Professor, o número de 1 a 4. Posso falar? É. 3. 1, 2, 3. Eu gostaria que colocasse na mesa ali do professor. Eu não quero tocar mais. Olha aqui. Escolheu. Coloque na mesa. Aqui está. Estou com 4 novos patrocinadores. Estou feliz. E aqui nós temos, Paulinho. Eu gostaria que você aqui abrisse para provar que tem líquido. Isso. Abra. Abra. Que fará Cardini. Bascaria com a cervejinha, uma boa pizza, funciona. Isso. Ligue agora a telebascaria. Aqui, ó. Não é para beber, Paulinho. É real. É real. Cerveja. Abra outra, Paulinho, rapidinho. Para ter certeza que realmente aqui nada é combinado. Pode você mesmo. Pode virar. Um pouquinho mais rápido, Paulinho. Mais rápido. Cada segundo vale 10 mil reais aqui. Uma carta foi totalmente escolhida. Ele vai me sugerir agora. Tá bom, tá bom. A outra, a última, Paulinho. Olha aí. Opa. O que fará Cardini com tanta cerveja? Qualquer lata de cerveja poderia ter sido escolhida. Qualquer uma. Qualquer carta do baralho também. Ele escolheu uma cerveja aleatoriamente e uma carta do baralho. O que fará Cardini? Vivo. Mano, tem sua gravata. Você tem muitas gravatas? Você tem coleção de gravata? Tem algumas, bastante. Mas então já que me provocou. Me empresta uma gravata. O que é uma gravata? Vamos cortar. Só se você cortar ou rasgar. Eu vou cortar. Ah, não. Mas diferente. Diferente, viu? O que vai fazer? Atenção. Calma. Por favor. Isso aqui é uma seda. Eu quero o seguinte. Com calma, para valorizar a minha perda. Certo. Vai cortar? Então calma. Aqui precisa close. Primeiro, primeiro vamos cortar aqui um pedacinho. Ah. Segura aqui mesmo. Tá. E servirá como comprovante que a gravata é a mesma. Atenção. Cardini é sucesso. Aqui está o comprovante. Eu gostaria de... Um comprovante, professor. Um comprovante. Ah. De uma pessoa. Eu não sei nem eu que cortaria a gravata. Qualquer convidado. Vai cortar a gravata. Cortar a gravata. Atenção. Vamos então. O homem da física quântica. Ele é antenado. Vê se corta ou não corta. Atenção. Vai cortar. Dessa vez não é nem Cardini que corta. Essa eu quero ver. Eu sou do mesmo, professor. Porque você sabe que ele cansa de reconstruir gravatas. Não. Olha aí. Vê se está cortando. Um close, um close. Está ruim, mas corta. A tesoura não é muito boa, viu? Não. Cega, cega. Se tem alguma coisa... Cortou. Cortou ou não cortou? Cortou. Cortou ou não cortou? Não. Olhem bem. Está cortado ou não está? Hã? Porque Cardini faz isso seguido e com o poder mental ele cola a gravata. Não bebo. Mas atenção. Deixa eu dizer o seguinte. Não ligue para Cardini para procurar pessoas desaparecidas. Ele não cura paixão, não cura câncer, nem procura tesouros. Que na semana passada, uma senhora de Minas Gerais queria que ele encontrasse um tesouro perdido. Ele não faz isso. Ele é mentalista e ilusionista. E vai reconstituir com o poder mental a minha gravata. Que eu já me despedi. Bebo, eu consigo restaurar quando eu corto, quando eu corto. Pois é. Essa é a primeira vez que alguém corta. E ele é um físico quântico. Ele mexe com as células quadradas e as redondas. Bebo, eu posso reconstituir, mas você não vai mais usar. Como assim? Você usa uma vez só cada gravata? Sim. Essa vai ser meia vez. Então vai ser uma vez só. Meia vez vai ser usada. Você quer cortar também? Quer metade? Para ter certeza que não tem. Paulinho, boy, eu acho que tem que aprender a fiar a faca. Ou a tesoura. Mais a metade aqui, ó. Vamos cortar. Agora ele está com o mano. Para ter certeza. Ah, não. Absoluta. Doutor Cardini, você porque nós vamos embora desde 31 de janeiro. Você está demonstrando todo o seu talento. Eu quero dizer que eu vi. Recebeu uma proposta do SBT, há uns três anos atrás. 100 mil reais por mês, por cinco meses, e não quis. E eu tive que cobrir. A gravata cortada em quatro pedaços, Bebo. Essa gravata não era muito valiosa, né, Bebo? Bem, agora eu acho que... Bem, uma menos. Só que eu não usei uma vez. Usei meia vez. Faremos agora um milagre da Amazô Moderna. Atenção, ele é sucesso. E ele dispara. Ele precisa disparar do câmera, a gente enlouquece. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pegamos aqui. Ah, lá vem ele que ficou. Não tem perigo, Paulinho. Não tem perigo. Paulinho, atento. Paulinho, você fez curso. Olha lá, olha lá. O quê? Vai queimar? Ah, não. Rasgou e queimou. Isso, vamos queimar, porque... Nós rasgamos várias vezes. Aqui. Mas o que é isso? Cardini, em ritmo de despedida do programa, está se puxando. Por favor. E eu tenho um helicóptero hoje. Helicóptero do programa daqui a pouco. Por favor, não tente fazer isso em casa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá, mas você vai ter queimar isso e vai acabar o programa. Não, mas ele vai rapidinho. Olha aqui, Bobo. Olha aqui, ó. Porque não botou álcool aí. Você quer álcool? Tem álcool. Não, não, não. Não precisa de álcool. Não. Vai me incendiar tudo aqui, não. Hã? Bobo, eu vou restaurar apenas uma parte da gravata, mas você não vai usar nunca mais. Hã? Você não vai usar mais essa gravata. Claro que não. Hã? Olha se eu vou usar essa gravata. Rasgada e incendiada, vou usar. Olha ali. Ah, agora sim. Isto eu quero ver. Bibo, no início nós tínhamos aqui quatro latas de refrigerante. Tá querendo melhor. De cerveja, de cerveja. Cerveja, de cerveja. Uma lata foi com total liberdade e foi escolhida. Atenção, câmera 48, lá está. Aqui ele escolheu aleatoriamente. Poderia ser qualquer uma. O senhor ali escolheu uma carta. Tem um pedacinho da carta. Tem a prova, um pedaço da carta. E tem... E tem um pedaço da gravata. Eu gostaria, Paulinho. Paulinho, que você pegasse aqui e pedisse ao professor Mauro, abrir aquela garrafa de cerveja lá. A latinha é da Brema. Por favor. O patrocínio está rolando, hein? O jabá está correndo frouxo. Que bom. Quero ver o final. Que bom. Aqui, atenção. Por favor. Por favor. Um close, um close. Close, Elendora, close. A gravata está aqui dentro. A gravata é aí dentro. Por favor. Não. Espera aí. Um close, um close. Close, Elendora, close. Olha aí. Veja se tem alguma coisa dentro. Sério, a gravata está aqui dentro. Ah, não. Olha ali. Bem, como é que faz para ler? Vamos puxar com a tesoura. Está aqui dentro a gravata. Vamos fazer melhor. Um close, um close. Escolheu qualquer uma. Qualquer uma. Botou a gravata dentro da lata. Um close, um close. Um close, Paulinho. Close, Elendora, close. Vamos cortar a lata. Nada nas mãos. Porra. Não é um truque de mágica, de manipulação. Poder mental de Cardini. Ele é sucesso. Olha aqui, vamos ver, vamos ver. Um close. Olha aqui. Um close. Ele adora close. Olha aí. Ah, não. E a carta também. E a carta também. Ah, não. Um close, um close. Não. Essa foi a melhor, Cardini. Ah, não. Para aí. Não quero tocar, Biba. Segure, segure. Não, posso pegar? Posso pegar? Não. Bem, se for o quê? Vamos conferir a carta primeiro. É a mesma? Olha seu 10, esse. É o mesmo. Agora põe o pedaço. Vê se cola. Vê se cola. Não cola. Não. É o pedaço? É o pedaço. É o pedaço. E agora vamos ver a gravata. Vamos ver a gravata. Segura aqui. Não, a gravata. Ah, que loucura. Saiu uma olhada, Biba. Diz que você perderia a gravata. Mas restaurada. Mas falta uma pontinha. Ah, e a pontinha faltando ainda. Para conferir. Olha aí. Olha aqui. Exatamente. Um close, um close. Olha aqui. Olha o close. Exatamente a mesma gravata. Cardini é sucesso. Não, não. Essa aí. Pô, Cardini. Desculpe, Biba. Você que você não bebe, né? Não. Estou cuidado. Está bem, está bem. Faz parte. Olha, Cardini. Só porque estamos nos despedindo, você está... Exatamente. Eu tinha que fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer um pedido. Claro. Bem, é que não sei. Dia 31 você tem a previsão do que vai acontecer. O programa já sabe que sai do ar. Ele está no colpo do Dr. O Classo, São Rafael. A previsão de Cardini para o dia 31, no final do programa. Reconhecido em cartório. Cartório de... Sérgio Manica. Eu gostaria, mas não vai dar tempo. Porque, no tempo que Cardini está comigo, há muitos e muitos anos, A que mais me impressionou foi quando Cardini trouxe duas dúzias de ovos, pediu para que todos olhassem os ovos. Um escolheu, do Procon na época, escolheu um ovo. Quer trocar, pega outro ovo. Os ovos carimbados pelo Procon. Carimbados pelo Procon. Ele quebrou os outros 23 ovos e ficou aquele que tinha escolhido. Cardini olhou para o ovo por sete minutos e nasceu um pintor. E era época de Natal. Exatamente. E o Pinto chamava-se Natalício. Você batizou com o nome de Natalício. O Natal tinha sido Natalício. E até hoje esse vídeo está à disposição na internet. Entra no YouTube. Você vai conferir. Essa aí foi a mais marcante. Faremos, faremos ainda. Essa foi marcante. Nasceu um Pinto. Então, agora ele é o pai do Pinto. Ou um galinha que choca. Não sei o que acontece, mas é verdade. 22,54. Vamos aos nossos inigualáveis apoiadores. Eu quero dizer que na Vivar você encontra o melhor colchão. Vá até a Vivar que tem aquela...